Eu acho bem interessante, sim, porque os alunos também requerem mais conhecimento sobre o assunto, que, tipo, na nossa cidade não procuram muito sobre saber, sabe? Daí é bom que eles aprendem. Quem sabe elaborar um projeto de lei que possa, inclusive, ser aprovado na Assembleia Legislativa? O que você achou dessa ideia? Isso motiva o entusiasmo a vocês? Como é que é? Sim, é bem interessante, porque isso motiva os alunos a participar mais do... Pensar mais no dia a dia como cidadãos, é isso? Ah, isso aí.